Boa noite, gente! Boa noite, Cabo Frio! Boa noite, região dos Lagos! Boa noite, esse guerreiro que é, né, Jânio? O nosso querido Zé Bonifácio, o melhor prefeito da história de Cabo Frio, da região dos Lagos. Olha, semana passada eu estava em Niterói, gente, visitando o Zé Bonifácio. Depois da cirurgia, você não tem ideia de como que ele queria voltar logo pra Cabo Frio. A gente sabe! Ele estava lá com a esposa, e eu fui com a minha esposa, com a Fernanda, e o Zé estava ali, trépido, Rodrigo, não aguento mais, não tinha nem três dias de cirurgia. Eu falei, Zé, mas você tem que descansar, você tem que recuperar, mas ele falava, eu quero voltar pro meu povo de Cabo Frio, e é uma alegria muito grande ter o Zé Bonifácio aqui, com essa energia, com essa disposição. Eu vou falar pra vocês aqui uma coisa. Jânio, meu irmão, eu sou candidato a governador, você é candidato a deputado. Cada um de nós tem compromisso de mudar a história do Brasil nessa eleição, porque nós vamos dar um grande não a Bolsonaro. Eu vou falar pra vocês, meus amigos, eu nunca vi uma pessoa fazer pouco caso de um doente grave do coronavírus, como o presidente do Brasil fez nessa pandemia. Eu nunca vi, meus amigos e amigas, meu querido Mirinho, meu querido Zé, o desprezo com o sofrimento. Você vai ao supermercado hoje e todo dia aumenta o preço das coisas. É o preço do gás, é o preço da cesta básica e tá faltando emprego, tá faltando renda pros trabalhadores do Rio de Janeiro e do Brasil. É isso aí. E aí eu queria dizer pra vocês, meus amigos e amigas, nós vamos começar a mudar essa história a partir do Rio de Janeiro. A partir do Rio de Janeiro, o Rio precisa de boa gestão, de transparência, de compromisso popular. E isso o PDT tem de sobra. O PDT tem de sobra aqui em Cabo Frio, com a história de Brizola, de Darcy e com a nossa história em Niterói. São 30 anos de governos trabalhistas em Niterói e não é à toa, meu amigo Jânio, que nós conseguimos levantar de novo aquela cidade. Agora, meus amigos, eu vou falar pra vocês. Nós vamos ganhar essa eleição pra governador. Vocês podem ter certeza. Eu já tô batendo 14, 13, 12 pontos. Eu tô esperando começar a campanha, Zezinho, com 10. Porque se eu começar com 10, ninguém me segura. A gente já tá com 13, 14. Nós temos o melhor projeto. Nós não vamos deixar nenhuma criança fora da escola no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos reesgatar os CIEPs. Não vai ter nenhum CIEP abandonado no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos criar frente de trabalho pra gerar emprego e renda. Agora, meus amigos e amigas de Cabo Frio, da região dos Lagos, nós vamos ganhar o governo do estado. Mas eu tenho certeza, certeza que a nossa tarefa de reconstruir o estado só será completa se nós, nessa batalha desse ano, tivermos o jânio na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro. Zezinho, peguei a estrada, passei por Araruama. O André Mônica também tá animado com você lá. Vai ser deputado federal. Vai fazer uma parceria. Vai fazer uma dobradinha com o Jânio, que articulou a entrada do André aqui no nosso partido. Mas eu vou falar pra vocês. Não é Jânio que precisa estar na Assembleia Legislativa. Somos nós, o povo de Cabo Frio, da região dos Lagos, que a gente precisa do jânio na Assembleia Legislativa. O jânio já foi deputado e comprovou. Foi o melhor deputado da história da região dos Lagos. Que presente! Não vou falar! Eu vou falar pra vocês. Olha, é uma tristeza esse governo atual. O loteamento despragado dos órgãos do estado. Colocaram Zezinho e Jânio, gente que não entende dos assuntos, pra comandar a educação. Bem, o secretário de Ciência e Tecnologia não entende nada de Ciência e Tecnologia. Não entende nada das universidades. Aí você vê, o ensino técnico profissionalizante do estado foi abandonado. Infelizmente foi abandonado. Mas nós vamos mudar essa história, porque cada um de nós aqui vai ajudar nessa batalha pra levar Jânio à Assembleia Legislativa desse ano. É isso aí! Falou tudo! Meus amigos, olha, a gente já tem a bênção de Deus, das nossas orações de Deus, o Zé Bonifácio aqui. Olha, Jânio, eu tô impressionado. Hoje, jogo do Flamengo, do nosso Mengão, e essa plenária... Eu nunca ouvi disso, gente. Tem o jogo do Mengão, e tem gente do estado do Rio todo, essa plenária lotada. Nós não podemos pedir voto, porque é pré-candidatura. Mas eu tô sentindo uma energia boa, e eu tenho certeza que essa pré-candidatura, em outubro, será vitoriosa. Viva o Zé Bonifácio! Viva o Jânio! Viva Cabo Frio! Vamos em frente!